Alô, alô, gente bamba, na Barra Funda é que mora o samba. Alô, alô, gente bamba, na Barra Funda é que mora o samba. Alô, alô, gente bamba, na Barra Funda é que mora o samba. E daí, meu irmão, daí ia indo, cada um tirava um verso e tal, ia-se embora. A Barra Funda era um bairro, assim, próximo do centro, mas ela tinha uma característica bem de bairro, assim, de periferia, sabe? De periferia. Então, aquelas casas mais humildes, moravam os negros. Na própria Avenida Paquembu, é, a própria Avenida Paquembu, que é pedacinho, tinha o campo do São Geraldo ali. O São Geraldo era um clube de futebol que jogava o pessoal exatamente que trabalhava lá, descarregando saco, descarregando banana, fardo de argodão, lá na estação, aquela raça toda. E eles brigavam muito. Então, o chefe de polícia, que eu não me lembro o nome na época, ele resolveu ser presidente do clube pra poder maneirar a coisa. Então, o pessoal ia jogar lá no São Geraldo, o São Geraldo ganhava na bola, ganhava no pau, e o chefe de polícia dizia, não, o presidente do clube sou eu, tá tudo limpo. Olha, a zona de negro aqui em São Paulo era Liberdade, Bixiga, Barra Funda. E um pedaço muito antigo, que pouca gente lembra, aqui onde está hoje situada a Vila Madalena, Vila Aida, Vila Pujuca, ali já era bem distante, aí já era o pessoal. Mas essa região toda, de Liberdade, Barra Funda, Bixiga, era o centro mesmo. E a zona leste, que por ser distante, a zona leste tem uma história negra muito interessante, está me entendendo? Lá onde tem aquela igreja, é uma das primeiras igrejas do Brasil, que é a Nossa Senhora do Rosário, fundada pelos negros, no Lago da Penha. É, fundada em 1600 e pouco. Os negros estão na zona leste, também tem essa fataleza, mas, hoje em dia, pra chegar na zona leste, não é fácil, imagina no passado. Demorava uma semana. Primeira escola de samba, Lava Pés. Lava Pés da Madionice, que está viva até hoje, está com 82 anos, ainda está comandando a escola dela. Eu lembro um samba que o Pirula, o Pirula cantava, porque não tinha aquele negócio de samba enredo, eles saiam cantando pela rua, e era assim.